A Câmara Municipal de Caça-Pava recebe todos para a sessão especial alusiva ao Mês da Bíblia. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Arnaldo Neto, José Celso, Lúcio Mauro Fonseca, Marcelo Prado, Newton Aparecido, Paulo Lanfreide, Reginaldo Sena, Reinalma Montalvão, Ricardo Lima. Convido o presidente desta Casa de Leis, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra, para ocupar seu lugar à mesa. Convido os senhores vereadores Neguinho e vereador Sena para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa de honra. Para compor a mesa de honra, convido o padre capelão Rodrigo Ferreira, representando o general Cunha, da 12ª Brigada de Infantaria Leve. Pastor José Isabel de Oliveira, da Igreja Batista. Diácono Adonis Souza Pinto, representando a Igreja Católica. Pastor Reginaldo Ferreira. Padre Silvio José Dias. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem esta mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base no decreto legislativo número 15, de 21 de outubro de 2009. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido a todos os presentes para se levantarem e solicito a vereadora Reinalma Montalvão, para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos que permaneçam em pé, para em seguida cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino a caçapava. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 47. Grande é o senhor e digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus. O seu nome, o seu monte santo, colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. O lado norte do monte Sião é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios, um baluarte seguro, eis que se unem os reis para atacar juntamente. Apenas a vem, atônicos de medo, e isto por fogem. Aí é o terror se apodera deles, uma angústia como a de uma mulher em parto, ou como quando o vento do oriente despedaça as naus. Como nos encontraram assim, ouvimos na cidade do senhor dos exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus sustenta eternamente, ó Deus. Relembramos a vossa misericórdia no interior de vosso templo, como o vosso nome, ó Deus. Assim o vosso louvor chega até os confins do mundo. Vossa mão direita está cheia de justiça. Que o monte Sião se alegre, que as cidades de Judá exaltem a vista de vossos juízes. Relancei o olhar sobre Sião, dai-lhe a volta, cantai suas torres, considerai suas fortificações, examinai seus palácios, para narrardes as gerações futuras, como o Deus é grande, como o Deus dos séculos eternos. É Ele o nosso guia. Palavra do Senhor. 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 Resident não, presidente amiga, como a judeira, e que possui a vida de o reino de lá. Vai lá, chamada, em São João, um regimento e orgulho brasileiro, que leva a glória, a ilusão, e a luta contra, com carinho ao mundo inteiro. É brincadeira, forte e chaleira, que vem em São Paulo, eu deixo o tempo de estar. Em frente a negra, tudo a torneira, em reforço da feira, não sei que se dá. Com a casa amada, os que lucharam, pelo seu vento, pelo exército, meu deus erra, Em frente a negra, tudo a torneira, que vem em São Paulo, eu deixo o tempo de estar. É brincadeira, forte e chaleira, é rei de São Paulo, eu deixo o tempo de estar. Em frente a negra, tudo a torneira, que vem em São Paulo, eu deixo o tempo de estar. Com a casa amada, os que lucharam, pelo seu vento, 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 pelo seu vento. Anuncio a palavra do vereador Arnaldo Neto, que fará a saudação em nome do Legislativo. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, autoridades religiosas, o padre Rodrigo, capelão do exército, o padre Silvio, o paroco aqui da nossa matriz, São João Batista, nossa senhora da ajuda, o amigo pastor Reginaldo, amigo pastor José Isabel, amigo pastor, desculpa, Diácono Adonis, foi na sequência o pastor, quase que foi também o Adonis, mas o Diácono Adonis. Os presentes aqui, me parece que o padre Sebastião Bizarria também, boa noite. Diácono João Carlos, outros amigos diáconos também presentes, a todos, né, muito obrigado pela visita à Câmara Municipal de Caçapava, amigos vereadores, nessa noite, onde nós estamos, né, conversando sobre a Bíblia Sagrada. Ontem eu assisti um livro, um filme, e coincidentemente, até quero agradecer ao presidente da casa pelo convite, para fazer a saudação a todos nesta noite, e o filme tratava da Bíblia Sagrada. É um filme antigo do Denzel Washington, é de 98 o filme, até um dos poucos filmes que não tem sucesso na carreira do Denzel Washington, porque ele é um artista de muito sucesso, inclusive nós pesquisamos hoje, eu e minha assessora, entre os 15 filmes do Denzel Washington, esse filme nem aparece como um filme de sucesso dele. Mas é O Livro de Eli, se alguém quiser um dia assistir, né, assista, porque é pós-apocalíptico, né, tem um apocalipse, né, é um filme de ficção, é claro, mas daí a palavra de Deus, a Bíblia, é a esperança do povo. E havia uma guerra em torno da palavra, para se conseguir a palavra. E o Denzel Washington, durante 30 anos, ele guardou esse livro com ele, ele tinha que entregar, foi dada uma missão, me parece que por Deus para ele, né, ele tinha que entregar para alguém que tinha uma gráfica na Ilha de Alcatraz, diz que, né, onde é um presídio hoje e tudo mais, né, lá nos Estados Unidos, e ele entrega a Bíblia para essa pessoa que tinha uma gráfica, que sobreviveu, uma gráfica que não existiu após o terremoto, o maremoto, tanta coisa que aconteceu, para que a Bíblia fosse de novo reeditada. Então o que ele faz? Ele deixa de ter o material da Bíblia na mão dele, e memoriza toda a palavra da Bíblia, todas as passagens em sua mente. Daí ele relata tudo isso para o proprietário da gráfica, para que a Bíblia fosse de novo reeditada, porque o povo, pós o Apocalipse, estava sedento do quê? De Deus, de esperança. Então daí, aí sim a palavra de novo, ela é reeditada. É lógico que é um filme de ficção, mas mostra a importância que é a palavra de Deus. O povo tem sede da palavra de Deus. É isso que o filme quer transmitir, é a mensagem que o filme quer transmitir. Mesmo após um terremoto, um maremoto, alguma coisa apocalíptica, aquelas pessoas que sobreviveram na Terra tinham sede de esperança, sede da palavra de Deus. E é isso que significa para nós cristãos a palavra de Deus. Então eu separei aqui algumas coisas para dizer nessa noite, presidente. e colegas, e a todos que estão aqui, que setembro é o mês da Bíblia, que tem como objetivo desenvolvimento de atividades que ajudem a conhecê-la, amá-la e defundí-la. Esta celebração também está relacionada a São Jerônimo, que traduziu ao latim e cuja festa é celebrada também neste mês, que é no dia 30. A tradução feita por São Jerônimo chama-se Vulgata, de Vulgata Editio. Edição para o Povo significa isso. E foi o texto bíblico oficial da Igreja Católica até a Neuvulgata, em 1979. Para aqueles que desejam aproximar-se mais à palavra de Deus, recomenda-se a leitura diária dos textos bíblicos, que se proclamam nas missas diárias, em cultos e também ler os evangelhos. Começando sempre com uma dica aqui que dá ao escritor, do evangelista São Marcos. Segundo a opção dele aqui, é mais fácil entender o evangelho de São Marcos e também por ser curto, não é tão longo o evangelho de São Marcos. Outra possibilidade é rezar com os salmos ou ler uma passagem diária do livro da sabedoria. Já para os mais avançados, recomenda-se a leitura orante da palavra, que geralmente segue os passos da leitura, meditação, oração e os compromissos assumidos após você ler a palavra. Porque a palavra também te dá orientações, ensinamentos. E você tem que assumir os compromissos que a palavra te mostra, te oferece. Nesse sentido, o Papa Francisco anima constantemente os fiéis à leitura da palavra que deve levar ao bom testemunho de vida, tal como o expressou no Ângelos do dia 6 de abril de 2014. Hoje se pode ler o evangelho também com muitos instrumentos tecnológicos. Hoje nós temos a internet que nos oferece diariamente a passagem do dia, o evangelho do dia. Para nós, católicos, pastores, nós temos isso. Qual é o evangelho da missa hoje? Então, tem vários sites, as pessoas mandam para nós através de zap. Nós temos amigos padres também que nos enviam reflexões do evangelho do dia em nossos zap. Então, hoje a tecnologia está favorecendo quem quer se aprofundar na palavra de Deus. O tema proposto para o mês da Bíblia de 2015, discípulos e missionários a partir do evangelho de João e com o lema permanecei no amor para dar muitos frutos. A nossa missão de discípulos de Jesus é mediada pelo conhecimento da Bíblia, pois lá encontramos fundamentação para os nossos questionamentos, inspiração para a efetiva missão de evangelizar. A Bíblia Sagrada é fonte de pesquisa, tendo em vista que ela nos proporciona o conhecimento das obras de Deus numa sequência lógica, estruturada nos parâmetros do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, dessa Casa de Leis, hoje estamos felizes, contentes e abertos para ouvir as mensagens que os senhores irão transmitir para nós, tanto os pastores, quanto o nosso amigo Diácono Adonis, o Padre Silvio, o Padre Rodrigo também aqui. Então, estamos aqui abertos para nos aprofundar um pouco mais na palavra de Jesus. Anuncio a palavra do pastor José Isabel de Oliveira, da Igreja Batista. Uma boa noite a todos os presentes, eu estava ali pensando a hora que o vereador Neto falava, eu estava imaginando, sim, a alegria de Deus, o nosso Pai Celestial, de nós estarmos aqui falando, divulgando a sua palavra. Uma alegria toda especial para conosco. Mês da Bíblia, 2015. Bíblia Sagrada, o Estatuto do Reino de Deus. A Bíblia é a revelação do Criador, dos criadores, para o ser humano ver o passado, viver bem o presente e projetar bem o futuro. O mundo, o planeta Terra, estaria bem melhor se as pessoas ouvissem e praticassem os mandamentos, orientações e conselhos de Deus. A Bíblia é a bússola que orienta a pessoa no presente, mostrando o futuro perto de Deus ou longe dele. Sendo essas situações, para sempre, isso é eterna. Como tem sido a nossa obediência, vivência, no dia a dia, diante e sob a Bíblia? A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. A Bíblia Sagrada, o Estatuto do Reino de Deus. Um, o amor altruísta é a base fundamental nesse Estatuto. A gente vê isso aí nos versículos 9 a 12, aqui do texto proposto para esta campanha. para este mês da Bíblia. Dois, quem obedece esse Estatuto torna-se amigo de Deus. Dos versículos 13 a 15. O Filho de Deus, Jesus Cristo, está usando esse Estatuto para religar o ser humano ao Pai Celestial, capacitando-os para frutificar. O versículo 16. que nós possamos ser sempre obedientes ao Espírito Santo para cumprir, realizar, louvar, adorar esse Deus Criador, Salvador, Resgatador, de acordo com João 3,16. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós estejamos sempre no local e dignos de receber as suas bênçãos. Obrigado. Anuncio a palavra do diácono Adonis Souza Pinto, representando a Igreja Católica. a Igreja Católica. A Igreja Católica. A Igreja Católica. Excelentíssimo Milton Garcês Gandra, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Presidente e demais vereadores, recebam meu abraço fraterno, o meu agradecimento pela acolhida e pelo propósito desta noite. Obrigado por nos acolher nesta Casa de Leis. Meu abraço também aos membros do clero da Igreja Católica, aos irmãos pastores que aqui estão também presentes e ao povo de Deus que veio aqui também para se nutrir da Santa Palavra. Evangelizar em primeiro lugar é o testemunho. E hoje nós estamos dando um belíssimo testemunho. estarmos juntos testemunhando a fraternidade ecumênica. O mês da Bíblia 2015 oferece para nós como proposta de estudo e reflexão o Evangelho de São João. O Evangelho de João ele é fruto de uma experiência de vida. Ele é fruto de uma experiência comunitária representada pela figura do discípulo amado. Quem é esse discípulo amado do Evangelho de João? ele é anônimo pode ser eu pode ser cada um de vocês. Ele é significativo muito significativo rico em significado. Ele também é representativo simboliza o discípulo amado toda pessoa que acolhe a causa de Cristo acolhe a verdade do Evangelho. Toda pessoa que vivencia o amor mútuo todos aqueles e aquelas que assumem a prática da justiça do reino de Deus. Para entender para compreender para se aprofundar no Evangelho do discípulo amado é preciso pedir ouvidos de discípulo e é preciso colocar os pés no chão da vida do Evangelho de João. Para esta reflexão vou fazer uso de duas passagens do Evangelho de João. O capítulo 17 onde Jesus nos oferece a teologia da unidade na sua mais extensa oração. E vou usar também do capítulo 4 onde Jesus tem um diálogo com uma mulher e essa mulher é samaritana. a causa da unidade ela não é facultativa não é um apêndice do Evangelho. Jesus o faz de modo muito significativo e de modo profundo através da sua mais extensa oração que nós encontramos nos quatro evangelistas. ele faz a oração sacerdotal. Nesta oração Jesus ele entrega ao Pai a sua obra entrega a si mesmo e entrega cada um de nós. Pai Santo guarda-os em teu nome o nome que me deste para que eles sejam um como nós somos um. João 17 11 Consola-nos saber que a unidade dos cristãos é querida é desejada por Jesus para que o mundo possa crer. Que todos sejam um como tu Pai estás em mim e eu em ti que eles estejam em nós a fim de que o mundo creia que tu me enviaste João 17 21 A unidade é dom profético é um santo propósito que agrada sempre o coração de Deus. Jesus nos convida a bebermos da mesma fonte da sua palavra. A falta de diálogo certamente nos empobrece vivemos ainda uma relação distante e difícil como igrejas de Cristo. Quero convidá-los a cada um nesta noite a todos vocês aqui presentes para irmos para um encontro ecumênico no poço de Jacó. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina a irmos além das aparências na prática concreta do diálogo. diz o texto João capítulo 4 versículos 3 e 4 Era preciso que Jesus passasse pela Samaria. Havia um outro caminho para a Samaria um outro caminho do outro lado do rio Jordão. A expressão era preciso indica a opção de Jesus. Ele vai ao encontro de uma mulher uma mulher samaritana e através desta mulher vai ao encontro de um povo o povo samaritano. Os habitantes da Samaria são cordialmente detestados pelos judeus e a recíproca também é verdadeira. Os samaritanos pagam com a mesma moeda detestam os judeus. Portanto o encontro de um judeu e um samaritano não era nada amistoso pelo triste passado de rixas preconceitos desavenças. Jesus judeu nato chega em Sicar senta-se junto a fonte junto ao poço de Jacó. O poço de Jacó é um local carregado de memórias de recordações históricas. Aquele poço era imprescindível para a vida dos pastores e dos seus rebanhos. Era também um lugar de encontro de repouso de abastecimento. Podemos dizer que era um lugar de celebração da vida. Judeus e samaritanos são povos que procedem da mesma raiz histórica. São filhos do mesmo pai na fé. Trazem em si a fé abraânica, a fé de Abraão. Porém, judeus e samaritanos não se entende, são rivais. É meio-dia, faz muito calor e após uma viagem Jesus sente-se cansado e tem sede. E Jesus chega ao poço de Jacó. Também chega àquele local uma mulher. Ela é samaritana. A samaritana não é nenhuma boba, é até muito esperta. Jesus se encarrega de dar o primeiro passo para o diálogo. Diz Jesus à mulher, dá-me de beber. O Senhor do mundo, apesar de tudo, sempre nos pede alguma coisa. Antes de nascer, pediu o sim de Maria de Nazaré. A João Batista, ele pede o batismo. A Pedro, André, Mateus e outros, pede que o siga. A Levi pede um lugar à mesa, pede um jumentinho para sua entrada triunfal em Jerusalém. Pede uma sala para celebrar a Páscoa. Pede no momento da sua paixão que os apóstolos orem com ele e pede a esta mulher, naquele poço, um pouco de água. E a nós que estamos aqui nesta noite, o que que Jesus está nos pedindo? Isso cada um individualmente e pessoalmente responde no seu coração. No início do diálogo aparece a estranheza da mulher. Não aceita o pedido de um judeu que pede dá-me de beber. Ela vai aproveitar aquela oportunidade para fazer em nome de todos os samaritanos a hora da vingança. Um judeu cansado, com sede, está precisando de água. É a ocasião para se vingar. ela vai valorizar aquele favor. Vai humilhar aquele peregrino judeu sedento. A mulher samaritana dá uma resposta feia, cheia de orgulho, carregada de preconceitos. Se coloca no andar superior e diz sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? ela não sabia que aquele peregrino antes de peregrinar por aquelas terras já peregrinava no seu coração. Jesus desconsidera aquela provocação. Não aceita continuar o diálogo no plano da pirraça. Jesus não desce ao nível daquela mulher. provocado, Jesus se mantém imperturbável. Jesus sabe que aquela mulher esconde um triste passado. Aquela postura roupante é na verdade uma máscara que ela usa. Uma máscara que aquela mulher já não está aguentando sustentar. Infiel ao marido, entregue aos amantes, cultuando ídolos, perverte o verdadeiro culto. Ela sim está ameaçada de morrer de sede. Jesus continua o diálogo e leva a mulher samaritana a uma profunda reflexão, a uma postura de vida. É como Jesus estivesse dizendo a ela, tu pensas em fazer um favor a mim, mas na realidade, quem vai fazer a ti um favor sou eu. Vem o impacto. Aquele que pede se torna doador, doador de um dom precioso, de uma água que aquela mulher não conhece. Tudo está preparado, tudo já está no ponto. Jesus vai empurrar aquela mulher para a verdade. A vida daquela mulher estava preenchida de mentiras, repudiada por cinco maridos. Agora é concumbina de um sexto homem. Um coração vazio, infeliz, com seis maridos. Jesus se apresenta como aquele que oferece a água viva. A mulher sente-se cercada, invadida, prensada, percebe sua capitulação. Diante da verdade cai a máscara. Aparece toda sua insatisfação de vida. Aparece a face cansada de suportar uma farsa montada. Soou o alarme e ela diz Senhor, dá-me de beber. Jesus diz vai chamar o teu marido e volta aqui. Jesus colocou o dedo na ferida. com um golpe rápido seco o bisturi de Deus acerta bem dentro do tumor. A mulher não tem outra alternativa a não ser começar a confissão. Diz ela eu não tenho marido. Jesus se encarrega de completar o que falta. O estranho peregrino no poço de Jacó arrancou o véu do seu segredo. Pois a descoberta seu coração sua vida de leviandades e suas misérias. Desilusões dadas desilusões recebidas. Quando Deus coloca seu bisturi quando nos chama a conversão a mudança de vida a reação humana é buscar uma fuga achar o meio de escapulir. Para não se render a mulher samaritana ainda tentou um último recurso. Coloca Jesus para decidir uma situação litúrgica entre judeus e samaritanos. Em qual das duas montanhas sagradas Jerusalém ou Garizim Deus deve ser adorado? Jesus responde adorar o pai em espírito e verdade é ter o pai presente não no que divide no que distancia mas na família humana que vive laços de fraternidade. Deus quer ser visto em nós. Nós somos a habitação de Deus e o nosso Deus é unidade perfeita do pai do filho e do Espírito Santo. embora aquela mulher não fosse um primor de virtudes no ápice do diálogo com Jesus ela revela ele Jesus revela e solta esta afirmação retumbante esse Messias sou eu que falo contigo o doador da água vida se revela por completo como é bonito como é profundo o diálogo Jesus arrancou um segredo do coração daquela mulher por outro lado aquela mulher samaritana arrancou do coração de Jesus seu mais profundo segredo ele é o Messias prometido aguardado e agora revelado num curto espaço de tempo a samaritana foi amada foi consagrada e foi enviada se tornou portadora missionária da boa nova de Jesus Cristo fez aquela mulher a mesma experiência do profeta Jeremias seduziste-me senhor e eu me deixei seduzir dominaste-me e obtiveste-es o triunfo como é bom como é profundo e que sempre aconteça isso nas nossas vidas Deus triunfe sobre nossas vontades que a vontade de Deus sempre se faça em nós esse é o grande triunfo de Deus que deve acontecer sempre na vida dos seus filhos e filhas os rabinos no tempo de Jesus eles classificavam e não se aproximavam se de pessoas consideradas impuras pecadoras pecadoras os rabinos no tempo de Jesus também julgavam tempo perdido ensinar alguma coisa a uma mulher sustentavam os rabinos daquele tempo que era melhor queimar as palavras da lei o Torá do que perder tempo ensinando as mulheres assim pensavam os rabinos daquele tempo por sorte Jesus não passou pela escola dos rabinos que Deus abençoe e guarde na sua paz a todos e a cada um de nós amém assim seja anuncio a palavra do pastor reginaldo ferreira boa noite a todos sejam todos muito bem vindos quero agradecer aqui a casa de lei pelo convite de estar aqui nessa data muito importante comemorando o mês da bíblia separei um trecho do evangelho de João também para falarmos nesta noite João ele é um diferente dos outros três evangelhos Mateus Marcos e Lucas Mateus Marcos e Lucas são sinótipos se completam entre eles mas João vem com um diferencial ele foi usado por Deus para falar com a igreja então ele tem uma linguagem diferente e eu separei o momento em que Jesus vai fazer o que nós estamos fazendo aqui eles se reuniam na sinagoga e estudavam a palavra era comum isso acontecer como disse meu querido Adonis o Torá era muito estudado reverenciado e eles na sinagoga estudavam essa palavra mas Jesus nesse trecho que eu vou separar aqui nós vamos falar alguma coisa que acontece no nosso tempo de hoje também diz o texto assim Jesus purifica o templo estando próximo a páscoa dos judeus subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois ovelhas e pombas e também os cambistas assentados tendo feito um azorrague de cordas expulsou todos do templo bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas tirai daqui estas coisas não façais da casa de meu pai casa de negócio lembraram-se os seus discípulos do que está escrito o zelo da tua casa me consumirá perguntaram-lhe pois os judeus que sinal nos mostras para fazeres essas coisas Jesus lhes respondeu destruí este santuário e em três dias o reconstruirei replicaram os judeus em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás ele porém se referia ao santuário do seu corpo quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na escritura e na palavra de Jesus eu quero começar pelo fim da leitura creram na escritura é muito importante comemorar o mês da bíblia é muito importante cada um de nós temos bíblias em nossas casas nós somos ensinados a ter esse livro no nosso lar mas será que nós temos crido nas escrituras Jesus como era comum na sua época ia à igreja também ia na sinagoga e aqui nós vemos que muitas vezes se fala que Jesus ficou nervoso nessa situação de expulsar as pessoas que estavam em volta do templo porque para o acesso ao templo tinha que passar por esse lugar onde acabou se fazendo um comércio mas nós vemos que a intenção desse comércio a princípio era boa a intenção porque era necessário trazer uma oferta no templo era necessário o povo dedicar a Deus uma oferta no templo então pessoas que moravam longe pessoas que não tinham condições de transportar os animais que faziam sacrifícios eles pensaram e falaram bom nós vamos montar aqui então para vocês que vêm de longe esse comércio vocês vêm compram e fazem seu sacrifício a princípio isso foi muito bom foi muito importante só que o tempo foi se passando e Jesus percebeu que isso já não era mais do coração para facilitar a vida do povo e sim para tirar proveito do povo e a igreja de hoje muitas das igrejas de hoje infelizmente ainda estão nesse momento em que Jesus chega da igreja se ele chegasse em nossa igreja hoje ele ia ver muitas dessas situações de comércio de tirar do povo e não doar para o povo então Jesus nessa situação ele vai dar um ensinamento muito importante que não é só de intenção boa que se faz um povo não é só de intenção que se faz uma casa de lei não é só a intenção nós temos que como eu disse comecei pelo princípio crer nas escrituras a nossa intenção pode ser muito boa porque a intenção deles era boa era ajudar as pessoas que vinham de fora a sacrificar a trazer o sacrifício mas depois começou a virar um comércio acho que eu li muito rápido você não percebeu que Jesus espanta os bois espanta os animais vira a mesa dos cambiscos os caras que trocavam de dinheiro ali mas tinha um grupo naquele meio que eram os vendedores de pombo Jesus não derruba a mesa deles diz o texto que eu li que Jesus falou com eles olha tira essas coisas daqui então nós vemos que mesmo em meio a uma multidão que chega com boa intenção chegava com boa intenção mas no final era pra abusar do povo pra se tomar do povo ainda existe um grupo que se preocupa em falar a palavra de Deus em transmitir a palavra de Deus com seriedade em transmitir a Bíblia como ela é talvez muitos pensam poxa mas pra que comemorar o mês da Bíblia porque que o pessoal se movimentou pra convidar as igrejas pra estarem aqui e que tem os representantes que aqui estão porque será que que teve isso porque nós cremos na Bíblia nós cremos que essa palavra vai ser boa cremos que as nossas leis serão boas se tiver base na Bíblia por isso começamos com uma leitura da Bíblia é por isso que nós reverenciamos a Bíblia e esse pessoal que vendia pombo eu entendo que o coração deles não foi não foi adulterado eles começaram eles continuaram como era no princípio começaram pra atender o povo porque os pombos né só quem era mais pobrezinho igual a nós assim eles ofereciam pombo então os caras do pombo eram os caras que mantiveram o coração naquilo na integridade de abençoar na integridade de trazer o povo para perto de Deus para trazer a palavra de Deus pro povo por isso Jesus não virou a mesa deles Jesus não não bateu neles com a zorraga mas Jesus pediu pra eles tira essas coisas daqui não façais da casa de meu pai casa de negócios casa de comércio porque o princípio foi muito bom a intenção foi muito boa mas o coração do homem quando entra o dinheiro ele se corrompe nós vemos muito disso nós falamos muito de corrupção na política mas infelizmente tem corrupção dentro da igreja infelizmente tem líderes que o coração dele não está mais para servir o Senhor para ser servido com os benefícios que a casa pode dar para ele isso não poderia acontecer nós deveríamos estar como no início como esse pessoal aqui que o coração deles não foi deturpado não conseguiu roubar o coração deles eles continuaram servindo não está aqui o nosso pombo você tem dinheiro não tem mas tudo bem pode ir lá oferece esse pombo porque é importante você oferecer depois você me paga não tem problema não mas os caras que vendiam boi e ovelha dinheiro na hora não tem dinheiro vai no cambista troca se vira porque daqui não sai se não tiver e aí nós paramos e pensamos comemorando o mês da Bíblia e Jesus falou para eles o seguinte vocês estão fazendo a casa do meu pai covil de ladrões e isso espantou o povo daquela época porque nós achamos que a mensagem do evangelho tem que ser uma mensagem de autoajuda o evangelho não é autoajuda o evangelho é boas novas que autoajuda procura outro caminho não o evangelho o evangelho é para causar mudança na minha vida mudança na nossa vida é para isso que o evangelho veio para transformar o homem segundo o coração de Deus por isso chama-se boas novas por isso que esse povo que aqui estava no meio de todos aqueles comerciantes continuava aquele povo que ainda tinha o coração voltado para Deus e isso espantou eles e a pergunta deles com qual autoridade você faz isso e Jesus vai responder olha destrói esse templo aqui em três dias destrói esse templo em três dias eu vou reconstruir e eles não entenderam que Jesus estava falando de sua morte que ao terceiro dia ele iria ressuscitar então nós vemos que mesmo no ato de Jesus corrigir o povo Jesus ainda está dando uma mensagem eu vou morrer mas vou ressuscitar ao terceiro dia a esperança do cristão é essa todos nós vamos morrer todos nós passaremos pela morte mas tem uma mensagem de Deus para mim para você na palavra que ele vai nos ressuscitar como ele diz assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus assim também ele vai nos ressuscitar naquele dia então quando eles viram Jesus acirrado tirando o povo daquele lugar isso causou temor no coração deles a ponto de eles questionarem com que autoridade de Jesus faziam isso mas eles se lembraram da escritura eu vejo que a escritura pode estar gravada em nossos corações e em muitos momentos o Espírito Santo nos faz lembrar dessa escritura porque ele diz assim olha lembraram do que estava escrito o zelo pela tua casa o consumirá e nós temos Bíblia em casa temos Bíblia no guarda-roupa temos Bíblia nos armários mas será que nós temos lido a Bíblia quantas vezes você já leu a Bíblia toda quantas vezes você leu as 31.180 versículos que existem na Bíblia você já conseguiu ler toda a sua Bíblia não mas como que nós conseguimos chegar aqui e falar que a Bíblia é uma mensagem da Palavra de Deus que ela é a Palavra de Deus ou que é o manual ela é a bússola do navegador e não lemos e não conseguimos observar para você pasmar não se leva muito tempo para se ler a Bíblia se você ler quatro capítulos por dia durante o ano você leu a Bíblia se você ler durante 96 horas sem parar você leu a Bíblia toda agora divida 96 pelo nosso dia do ano quantas horas minutos temos que gastar para lermos a Palavra e aí o que acontece nós temos que entender Jesus falou o zelo pela sua casa o consumirá se nós não temos zelo pela Bíblia será que as nossas igrejas estão sendo zeladas será que os nossos membros estão cuidando bem da casa de Deus será que o zelo pela casa de Deus está consumindo os nossos jovens será que o zelo pela casa tem consumido a nossa família nós temos cuidado da casa de Deus os africanos são muito pobres mas a África do Sul ela é rica e sabe por que que ela é rica a palavra deles é se na minha casa vou dar um exemplo se na minha casa tiver uma televisão de 40 polegadas na minha igreja tem que ter de 50 ou seja na casa de Deus sempre é melhor do que a minha e nós e você será que o que você tem você está ajudando a tua igreja você tem ajudado o teu povo tem ajudado a tua comunidade você tem o zelo pela casa de Deus tem movido o teu coração e quando Jesus morre e ressuscita aí nós terminamos a leitura dizendo eles creram nas escrituras e creram na palavra de Jesus nós temos na nossa frente na nossa mão todo o desejo e vontade de Deus para a nossa vida para a vida da nossa família para a vida dos nossos filhos mas nós não honramos ela como deveríamos honrar nós temos que separar um dia do ano para dizer para comemorar o mês da Bíblia que no caso deveria ser comemorado todo dia deveria fazer parte da minha vida a Bíblia deveria fazer parte do seu aplicativo a Bíblia por que? porque o zelo pela casa de Deus ou pela presença de Deus tem que nos consumir e Jesus falou onde tiver o teu coração onde tiver o teu tesouro aí também vai estar teu coração então que o nosso tesouro seja a Bíblia que o nosso tesouro seja a palavra de Deus que o nosso tesouro seja conhecer essa palavra mas não só conhecer porque Tiago diz que nós devemos conhecer e devemos cumprir essa palavra como disse nosso querido que nos antecedeu nós podemos conhecer e simplesmente esquecer mas esse povo que aqui estava nesse tempo eles eles lembraram do que Jesus tinha falado três dias você destrói você pode destruir o meu corpo mas em três dias eu vou reconstruir ele de novo e o povo não entendeu achou que estava falando do templo que foi construído em 46 anos mas Jesus tem uma mensagem para nós nesse dia creia nas escrituras acredite nas escrituras eu acho maravilhoso a escritura porque alguns acham que foi o homem somente que escreveu que não foi inspiração mas se fosse somente o homem escrito esse é um dos textos que eu acho que os homens tiraria de que Jesus ficou nervoso de que Jesus corrigiu o povo porque muita gente pensa e acredita que a igreja não pode corrigir que a igreja não pode advertir mas a palavra de Deus está repleta de advertências de setas dizendo mude de direção de setas dizendo não vá por aqui caminhe por aqui mas para isso acontecer nós temos que tomar uma decisão na nossa vida crer nas escrituras e crer no que Jesus falou que ele é o caminho a verdade e a vida que tudo vai passar mas as palavras de Deus permanecerão para todo o sempre amém que Deus abençoe em nome de Jesus muito obrigado em nome da Câmara Municipal de Caçapava agradeço a presença de todos esta presidência declara encerrada a sessão especial uma boa noite